Olá, visitante do canal Super Que Delícia, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco. Hoje eu estou aqui e vou te ensinar a fazer um que bebe sensacional, com muito aipim e muito açafrão. Olha, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, você clica no botão vermelho inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas, para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas, ok? Muito bem, então de imediato vamos trabalhar e vamos dar uma espiadinha nos detalhes, nos ingredientes deste delicioso que bebe. Que bebe Ingredientes 2 kg de peito bovino, cubos 1 kg de aipim, cubos 1 cebola grande, picada 2 tomates médios, picados 1 tablete de caldo de carne 3 dentes de alho 2 colheres de sopa de margarina Tempero completo e cheiro verde, a gosto 2 2 2 Segundo nossos critérios, este prato é de custo baixo, o custo varia de região para região, tempo médio de preparo 90 minutos, rendimento 6 pessoas, este é um prato principal. Pois muito bem, estamos aqui com os ingredientes do nosso maravilhoso que bebe, é delicioso que bebe, você vai adorar, olha aqui tem carne de peito bovino cortada em cubinhos, também em cubinhos o aipim, nós vamos usar ainda manteiga ou margarina, tá bom? Então, o alho picado, o alho picado, tempero completo, um tablete de caldo de carne, né? E muito açafrão temperado, eita que beleza, que maravilha! Bom, muito bem, vamos de imediato, vamos para a panela, vou começar a fazer esse negócio, que eu estou com fome, tá certo? Vamos lá! Então, muito bem, nós estamos aqui na nossa panela de pressão, né? Essa é uma panela de 4,5 litros e vai dar para você fazer esse que bebe de boa, vai ficar no topo, mas vai dar de boa. Nós vamos ligar o fogo, na verdade, fogo alto, para esse negócio andar mais rápido, e vamos começar aqui com os ingredientes, vamos botar a margarina, vamos colocar o alho picadinho. Beleza! Beleza! Essa comida é sensacional, esse prato é fantástico, você vai ficar fascinado, né? Uma delícia desse prato! Então, aqui vai refogar um pouquinho o alho, e nós vamos colocar o caldo de carne, eu estou usando aqui caldo de carne, perfeitamente, olha só! Essa comida é uma comida rápida, não é demorada não, bem rapidinho. Vamos aguardar só dar uma refogadinha neste alho. Muito bem! Já está refogado o alho, vamos colocar as cebolas. Uma cebola bem grandona. Vamos colocar a carne, muito açafrão, e aí vamos cobrir com água, suficiente, né? Para cobrir a carne, e vamos botar a pressão. E quando a pressão levantar, você vai marcar 20 minutos, é o suficiente. Olha, se você seguir direitinho o que eu estou te dizendo, tua carne vai ficar desmanchando, vai ficar maravilhosa, o que bebe vai ficar sensacional, tá bom? Então pronto! Agora, nós vamos colocar a carne, isso aqui é peito bovino. O peito, além de ser delicioso, é uma carne muito gostosa, muito saborosa, ele na pressão o peito desmancha, fica absolutamente espetacular. Parece um filé nenhum. Prontinho! Olha aí! Ele vai deixar refogar um pouquinhozinho aqui, uns 10 minutinhos. e vou colocar aqui o açafrão. Esse aqui é açafrão temperado. Eita, coisa boa só! Não pode ficar com medo de colocar açafrão não, tá bom? Pode colocar à vontade. Açafrão, além de delicioso, é bom para a saúde. Mais um pouquinho de açafrão e tá feito. Uma beleza esse prato, uma beleza! Vamos deixar só dar uma refogadinha nessa carne e a gente já coloca água e bota na pressão. Bom, a carne já deu aquela refogadinha necessária. Muito bom! Olha, se que bebe, se pode usar como acompanhante, um arroz branco fica sensacional. Agora, nós vamos colocar água para cobrir, tá certo, essa carne. Aí, ó! Prontinho! Olha só! Que beleza! Uma maravilha! Bom, agora é o seguinte, olha só! Você vai fechar a panela, certo? E vai aguardar a pressão levantar. Quando a pressão levantar, você marca 20 minutos, ok? 20 minutos. E o nosso que bebe já vai estar quase pronto. Ainda falta acrescentarmos aí o tomate, né, o tempero. Olha, o tempero completo é a última coisa que você vai fazer. E depois você bota um cheiro verde e o aipim e tá resolvido o problema, tá bom? Depois desses 20 minutos, nós vamos colocar o aipim. E aí vai ficar mais 20 minutos, né, na pressão, ok? Aí, prontinho! Vamos aguardar agora o tempo necessário. Muito bem! Passaram-se então os 20 minutos, né, e agora nós vamos colocar o aipim. Próximo passo, colocar o aipim. Olha só! Que maravilha! Este que bebe vai ficar delicioso. Prontinho! Aí! Agora você mexe um pouquinho aí, né, e agora nós vamos fechar a panela novamente. Vamos aguardar levantar a pressão e vamos marcar mais 20 minutinhos, tá bom? E aí nós vamos dar o acabamento final neste que bebe. Muito bem! Passaram-se mais 20 minutos e você veja que a água encolheu. Então nós vamos colocar mais um pouquinho de água, tá bom? E agora sim ele vai estar pronto para a gente temperar, né, e finalizar o nosso que bebe, tá bom? Então já já levanta a fervura e eu vou temperar, né, finalizar o nosso que bebe. Muito bem, agora nós colocamos o tempero completo, né, para finalizarmos o tempero, né, do que bebe. Por que você coloca por último? Bom, é porque na verdade, como você viu, muitas vezes depois da pressão você precisa acrescentar água, né, e aí se você temperar antes vai perder o tempero. Então você deixa para temperar por último, né, o que bebe. Deixa eu dar uma provadinha aqui. Agora nós acrescentamos o tomate. Tomate sem semente, tá bom? Tomate sem semente e o tomate é colocado por último, porque assim ele também não desmancha, ok? Olha aí, que maravilha. E agora o cheiro verde para finalizar. Olha aí, olha que maravilha. Só de você olhar, não é não? Já dá vontade de comer. Olha aí que beleza, tá bem? Então está pronto o nosso que bebe. Agora nós vamos experimentar esse delicioso prato. Muito bem, estamos aqui então para provar essa delícia de que bebe. Olha só, eu quero que você veja que maravilha. Olha como desmancha essa carne. Olha aqui, olha só. Olha que delícia. Desmanchando aí, ó. Uma maravilha. Eu agora vou provar, tá bom? Dá licença. Deixa eu provar essa carninha aqui. Hummm. Um aipinzinho. Hummm. Hummm. Que delícia. Olha. Se você gostou dessa receita, você clica no botãozinho Eu Gostei, tá bom? Deixa o seu like, deixa um comentário e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Clique no botão vermelho inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Olha, muito obrigado por estar mais uma vez conosco. A sua companhia é um prazer para nós, tá bom? E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.